Aleluia, foi nos concedida duas oportunidades, queremos convidar a Kemely e a Jordana Aproveitando aqui a presença delas, vamos cantar louvando ao Senhor o nosso Deus Mateus, eu estava com saudade de você também, muito, depois eu quero abraço Aleluia Jesus, glória ao nome santo e bendito do nosso Deus Oh, aleluia, vamos de pernas, vamos toda a igreja louvar ao Senhor o nosso Deus Cante a Deus juntamente conosco, mande embora a tristeza da sua vida Noite chega, tu és quem me guia Se a tempestade ir alcançar, tu és meu abrigo Se o mar me submetir a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção E o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submetir a tua mão Me traz a tona pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção E o meu louvor Aleluia 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 Se o mar me submetir a tua mão Me traz a tona pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Aleluia 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 Amém.